Finalmente conseguimos ver o trailer de Venom que foi exibido na Comic Con e revela muitos detalhes do filme e eu vou contar todos agora. Roda o vinheta. Pra começar, como eu tinha dito antes, a gente não ia ter a aranha no peito do Venom e como a própria inscrita aqui do canal, Juliana, diz, não ia ter símbolo nenhum. Como eu já havia comentado antes também, o filme foca ali na Fundação Vida, que estuda novos meios de tornar a evolução humana possível. O seu diretor diz que o planeta está acabando, seja por falta de recursos naturais ou por poluição, enfim. Ele acha que a saída é a simbiose dos humanos com os simbiontes e como ele chegou nessa conclusão, só Odin sabe. Vemos no trailer vários simbiontes de cores diferentes, podemos então esperar outros personagens, quem sabe a Grito, por exemplo, e aí de alguma maneira o Ed entra em contato com o simbionte, né? A gente não vê no trailer, não dá pra saber como, mas eu acho que vai ser mais ou menos assim. Ele deixa o diretor da Fundação puto, né? Afinal de contas, o Ed é um repórter investigativo, em determinado momento ele fala Ah, é, você quer saber o que a gente faz aqui? Vem aqui que eu vou te mostrar. E aí mistura o Ed com um simbionte. Temos novamente a sequência lá do primeiro trailer, o Ed pirando numa máquina de ressonância magnética. O simbionte é fraco contra calor e contra som. E uma máquina dessas faz muito barulho pra quem tá lá dentro. Se a gente observar bem, parece que essa cena aí da ressonância é fora da Fundação Vida. Talvez ele não se sinta muito bem, vai se tratar em algum hospital e aí acontece essa treta. As cenas do trailer do simbionte conversando, convencendo o Ed são bem legais. Mas na minha opinião, isso tudo tá acontecendo só dentro da cabeça do Ed, inclusive nessa cena aí. Se você é fã do canal e quer ver cenas aqui por trás dos bastidores, quer participar das votações para próximos vídeos, não deixe de me seguir no Instagram, tá aqui. Vai lá que sempre tem votação, sempre tem fotos aqui dos bastidores, conteúdo bem legal. E parece que Ed vai passar um bom tempo brigando, lutando para que o simbionte não tome controle totalmente da sua mente, e sim para que eles possam coexistir, né, fazendo a simbiose e nascendo o Venom. A gente tem nesse trailer também duas cenas de Venom tratando bandidos ali como petiscos, com um certo sadismo ali que são bem divertidos. Nos quadrinhos, o simbionte do Venom é bem diferente dos outros simbiontes. Os simbiontes, eles vão de planeta em planeta e meio que consomem o planeta, tomam controle da sua população. Já o simbionte do Venom, ele busca a simbiose mesmo, né, formar um novo ser, coexistir com o seu hospedeiro. E quando o simbionte do Venom vem para a Terra, ele está grávido, sim, ele dá a luz na Terra a outro simbionte que, ao nascer na Terra, ganha poderes especiais, meio super-homem isso. Esse simbionte é o que gera o Carnificina, que, ó, tô torcendo pra aparecer nesse filme, quem sabe numa cena pós-créditos. Vemos novamente a cena da perseguição. Notem, né, que sem homem-aranha, igual sem teias. E aí, na sequência, aparece uma cena do Eddie todo arrebentado, com os ossos todos quebrados, e o simbionte vai lá e conserta ele, conserta os braços, conserta as pernas, tudo. E aí a gente vê uma mulher com um dos simbiontes cortando a garganta de alguém. Não dá pra saber se é a grito, mesmo porque a cor é bem diferente. E aí vem a parte brutal do trailer. Outro simbionte que parece ser o Riot, assumindo formas de machado nas mãos e trucidando geral. E, pra nossa surpresa, além de ele estar espancando o Venom no trailer também, ele é o diretor da fundação. Olha essa imagem aí, dá pra ver bem. Parece, então, que ele vai se fundir com o simbionte também. Riot é um simbionte criado artificialmente pela Fundação Vida. E eu acho que o simbionte no Venom quer, nesse filme, destruir ele. Por isso que ele tem que se juntar com o Eddie Brock. E pode ser que o que a gente viu pelo trailer não são vários simbiontes, e sim o Riot pulando de hospedeiro em hospedeiro. E os efeitos desse trailer estão um pouquinho melhores do que os outros, só que eu não achei tão bom ainda. Tomara que eles melhorem bastante aí para o lançamento de Venom. O que você gostou do trailer? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima. Falou! Tchau!